E aí, seus poços de água aqui na área, desta vez, trazendo o Rodden para ensinar para vocês as melhores estratégias, os três principais spots deste mapa. Entendeu? Entendeu, né? Vamos entender? Vamos entender, Gidash? Gidash, você entendeu, Gidash? Entendeu, Gidash, filho da puta? Entendeu. Pronto, vamos precisar de um ajudante. Ajudante, por favor, apareça. Ah, ele aí, filho da puta, é um suicida de merda. Não conseguiu se morrer e não conseguiu se morrer, né? Não conseguiu se morrer, né, seu filho da mãe? Vamos lá, Inno. Vamos lá, vamos ver se Inno está esperto aqui. Inno, qual é o melhor spot para matar neste mapa? Que é simples. Praticamente são dois spots. O melhor, o melhor, para você, o melhor. O melhor, o melhor, é aqui. Só que é assim, esse mapa é muito complicado, na verdade. Tem que ser bom para dominar esses spots aqui. Não é qualquer um, não. Tem que ter habilidade quando o cara está vindo e que está muito bem que vem dali. E Inno falou uma coisa certa aí. Este mapa, ele não aparenta ser, mas ele é muito aberto. E é um dos mapas mais difíceis de você fazer um fragmonstro. É este mapa, por conta disso. Ele é muito aberto. Tá ligado? Se você for um cara... Se você faz um fragmonstro neste lugar aqui, se a gente faz uns 60 barracipos aqui... Pode ter certeza que você é um monstro, viu? Porque este mapa é muito difícil de dominar. Porque é muito aberto. Aqui, essa posição aqui, está vendo isso aqui? É a melhor posição do jogo, porque você tem guarnição aqui. E proteção parcial daquele fundão, pegando quem está correndo ali pela parte da... Como é que se chama aquilo ali? Da cachoeira? Aqui é uma cachoeira, uma represa. Uma represa, aí tem... Vamos lá, vamos lá, deixa eu ver lá, vamos ver aqui. Pronto, é essa parte que eu estou falando aqui. Como é o nome disso aqui? É uma cachoeira, minha. Uma coisa linda. Como é que se chama aqui? Represa, né? Represa, um barranco. Cachoeira não, meu amigo. É um barranco, né? Um barranco. Como é que se chama, caralho? Barragem. Eu vou jogar a grenada. Uma coisa bonita. É uma barragem. É uma barragem. É uma barragem, exatamente. Pronto. E eu não achou a palavra certa. Barragem. Pronto. Estaremos aqui, guarnecidos dessa parte. Com vantagem, pois o nosso lado direito é o lado melhor para tirar nesse jogo. E guarnecido parcialmente por conta do fundão, pois tem essas caixinhas. Eita, pô. Vai lá, vai lá. Anda lá para baixo. Você está aqui, ó. Está vendo? Ele andando para baixo. Dá para ouvir tranquilamente. Ele sabe exatamente quando ele vai vir para cá. Se você estudou direitinho esse jogo, começou a estudar a ciência do som, você sabe que se guia pelo barulho, entendeu? Aí fica bem fácil. Quando você estiver aqui, você escuta os caras vindo daqui. Vem caindo. Vem cá. Corre para aqui assim. Aqui, corre para cá. Corre para cá. Ok. Vai. Ah, tá vendo? Deu para escutar. Bem baixinho, mas deu. Porque ele está passando de ruído, mas deu para escutar. Tipo, você tem vantagem total. Porque se você está aqui dentro, se você estiver aqui, exatamente aqui, as pessoas não nascem mais daqui, entendeu? Ou seja, você está bem feito aqui, tá vendo? Bem protegido. E este é o melhor do canto para o mapa, porque do outro lado você não consegue fazer isso de maneira total. Está entendendo? Vou até mostrar lá. Vamos logo lá ainda. Vou mostrar para a galera para eles não entenderem errado. Pensando que, ah, tanto faz desse lado com o outro lado. Não. O outro lado é totalmente desleal. Porque você tem uma desvantagem absurda. Porque quando você está camperando aqui, você está no lado direito, mas você erra bala de tudo que é lado aqui. E se a pessoa descer por aqui, fuzila você fácil. Por quê? Você está com o botão esquerdo aqui, ó. Não é não? Você está do lado esquerdo aqui e ele está do lado direito aí fuzilando você. Entendeu? Você está de vantagem. Não tem vantagem. Quando você está aqui, ó, exatamente aqui, fazendo o ponto aqui, pegando quem está vindo lá. O cara chega aqui facinho de fuzila, tá ligado? Não tem proteção. Se você, por acaso, quiser ficar por aqui, fique. Mas é possível, quanto é risco. Viu? Esse lado aqui não é um lado bom. Mas se você estiver desesperado e os outros lados estiverem tomados, você vai. Dino, me diz aí, qual o segundo melhor spot depois daquilo lá? Mas esse lado... Aqui também. Aqui é um spot bem apelão. Uá, que lindo, tá ligado? Você pega o cara que está na cena ali. Mas também só tem ele, né? E não nasce mais ninguém aqui. Só vem aquele cara ali. Mas toda hora nasce. O cara pensa que é deixo. É, mas é arriscado, né? É arriscado. E é esse mapa que, na verdade, eu não campero não. É, e no falou uma coisa certa, galera. Este mapa não serve para camperar. Se você quer camperar, você está enrascado aqui. Porque como você tem um mapa muito aberto, se ele vem muita lateral, então é melhor você sair ruxando. Não ficar parado. Mas é arriscado, porque tem que ter um plano de rush. Não é só sair ruxando que nem um doido animal de teta, não. Tipo aqui, ó. Existe um mapa. Quando você nasce em algum lugar, digamos. Vamos lá, Ingo. Vamos lá. Se você nascer aqui, ó. Você tem que trocar de camperar automaticamente. Por quê? Aqui é um péssimo lugar. É muito aberto. Entendeu? Você nasceu aqui, ó. Fudeu. E, tipo, se você quer trocar de lugar, você tem que ter um mapa na sua cabeça. De onde você vai parar. Entendeu? O ideal, então, é você seguir os tiros. Tá ligado? Você escuta os tiros. Você vê os tiros do minimapa. Tá vendo ali, ó. O minimapa do ladinho ali, ó. O alvo aparece. Fica vermelhinho lá. Você segue esses tiros. Você... Eita, pô. Tem gente atirando ali. Então, eu vou pra cá. Eu vou pra cá. Pra pegar esse cara que tá atirando aí. Tá ligado? Pá, 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 pá. Mas, matava o cara aí. Entendeu? Aí sim, funciona. Mas, se você, por acaso, quiser camperar, o Winnie não sabe. Mas, este é o melhor lugar que tem pra camperar. Se você quiser fazer frag. Depois, ali de cima, este aqui é o melhor lugar que tem. Este aqui, ó. Exatamente nessa posição. Você tomando controle sobre esses dois ladinhos aqui, você faz um frag da porra. Se você tiver de doze, aí que você faz frag mesmo. Você controla esses respawn aqui, que nasce muita gente aqui embaixo. Você tem o controle lá de cima. Você sabe quem que tá lá em cima. Pra antecipar. E você tem esse controle dessa partezinha aqui, ó. Pra tomar de conta aqui. Muita gente vem vindo aqui e vem andando desavisado. Você, como tá vendo ele, ele não tá vendo você, você sabe... Pá! Fuzila ele, entendeu? E aqui em cima, tipo, quando você tiver aqui em cima, não tem ninguém vindo aqui embaixo. Ah, mas tem alguém aqui em cima. Então, eu vou fazer isso aqui, ó. Você faz a corrida da vitória, que eu chamo. Você sai rushando. Entra por aqui, ó. Fuzila quem tiver de fuzilado. Quem tiver de fuzilado. Pá, 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 pá. Poupar. Mata quem tiver de matar. E volta! Tá ligado? Por aqui. Assim, vê quem tá aqui. Fuzila quem tiver. E volta pra cá. Tá ligado? Na corrida da vitória, eu chamo. Aí você vai morrer algumas vezes, você vai morrer, galera. Mas o importante mesmo é você botar na cabeça, porque você precisa camperar mesmo em alguns pontos, porque tem um ponto que tem vantagem, né? Que é esse ponto aqui. Morreu. Vou tomar a bunda dele. Entendeu? Então, é isso, galera. Esse mapa se resume praticamente a esses três pontos. E se você também quiser camperar naquele bequinho lá, ele também é um quarto ponto bom, né? Se você quiser por acaso camperar aqui, ó, pra fazer frags em cima de quem tá nascendo aqui, controlar essa parte aqui, também é muito bom. Viu? Você que sabe. Mas, sim, não vem cá. Filha da puta. Valeu, galera. É só isso. Pronto, aqui atrás de tu, burro. Porra, eu tô atrás de tu, velho. Eu ia te matar, eu devia te matar, só de sacerdade. Misericórdia, meu Deus do céu. Tchau. Tchau.